Amigos, minhas amigas, uma alegria muito grande participar dessa noite histórica, dessa reta de chegada da vitória do 7 e 7, essa reta de chegada de Luana de Minas que vai garantir um futuro com liberdade para a nossa Luana de Minas. Estou dizendo isso porque o Bruno, o Darlan, representa a chama da nossa esperança. O Bruno, que é um jovem, tem uma história construída com a sua família, mas uma história também construída com a sua determinação, com o seu empreendedorismo. Ele que faz parte da minha equipe em Brasília, em Belo Horizonte, nos ministérios, nos órgãos do governo estadual, ele tem já a experiência, mesmo sendo muito jovem. Então ele alia essa experiência do aprendizado, mas também ele alia a energia da juventude. Por isso, Bruno, eu estou aqui para fazer o compromisso do plano de governo que nós construímos. Eu ajudei você a construir junto com o Darlan, com os nossos candidatos a vereadores, nossas candidatas a vereadores. Eu vim aqui fazer o compromisso de ser essa ponte entre as demandas legítimas do seu programa de governo, entre as demandas legítimas da juventude, porque a juventude é o futuro e o futuro já é agora. As demandas das pessoas da melhor idade, da saúde, que eu tenho certeza vai ser humanizada e de qualidade, da infraestrutura, da agricultura familiar, que faz parte da minha trajetória, da minha história e do meu compromisso. Por isso, vocês estão prestes a decidir qual o futuro que cada um de nós, mas cada um de vocês querem para a nossa Lula de Minas. O voto é o momento mais sagrado da democracia. Ali, ninguém vai te pressionar, até porque será o voto da liberdade. Naquele momento, você vai dizer, qual o futuro que eu quero para os meus filhos, para a minha família? Que estrada eu quero para o meu município? Qual o apoio que eu quero para a agricultura familiar? O que a juventude terá de esporte, lazer, educação de qualidade? A saúde, ela vai funcionar, vai atender as pessoas que mais precisam, por isso, está nas mãos de vocês esse futuro. Vocês têm duas opções, futuro de liberdade, de prosperidade. Eu tenho certeza que vocês já decidiram. Só falta chegar o momento de votar 77. Bruno e Darlan, vamos para a vitória. Um abraço e contem comigo. Um abraço e contem comigo.